Santa Rita do Sapucaí recebeu a terceira edição do evento Sistema Faeng Senar em Campo. Cerca de 400 pessoas participaram do encontro que busca aproximar produtores e sindicatos rurais com foco no suporte e auxílio em questões relacionadas às rotinas do dia a dia da propriedade. A gente sabe a quantidade grande de bons sindicatos, de muitos sindicatos que temos aqui nessa região. Então, partimos da região e estamos fazendo agora o segundo evento aqui em Santa Rita do Sapucaí. Qual a importância desse evento e qual é o foco principal? O foco principal é nós mostrarmos, não só mais uma vez para os nossos presidentes sindicatos, mas principalmente para os produtores de café, de todos os produtos dessa região tão importante para a Minas Gerais e a região do sul de Minas, a importância e os serviços que a Faeng pode prestar Faeng e Senar, evidentemente, em Inais, podem prestar para os nossos produtores rurais via os nossos sindicatos. Então, a gente está muito feliz, em um lugar muito agradável aqui em Santa Rita do Sapucaí e vamos ter uma boa reunião para a gente conversar com esses produtores, conversar com os nossos presidentes sindicatos e estreitarmos o nosso relacionamento ainda mais. Destinado a produtores, mulheres e jovens do campo, o Faeng Senar em Campo traz à tona diversos temas, como a importância da presença feminina no agronegócio. Hoje, nós estamos com o propósito de trazer mulheres jovens para o Faeng Senar em Campo. Por que isso? Porque nós queremos que essas pessoas saibam também o que o sistema Faeng Senar tem para oferecer para elas. Muitas delas ainda não participam ativamente das atividades que o sistema tem. Então, nós queremos que esse novo público, com esse novo olhar, venham fazer parte da gente de uma nova oportunidade que nós também estamos criando dentro do sistema, que é a Comissão Estadual de Mulheres e a Comissão Estadual de Jovens. Para que esse público, através de uma ação contínua, a gente se aproxime de mulheres e de jovens e faça com que eles estejam nos subsidiando quais são as suas necessidades, o que eles realmente precisam para que o sistema possa estar ajudando no desenvolvimento das atividades que eles fazem, na gestão das propriedades, na sucessão familiar, no empreendedorismo. Com participação da diretoria do sistema Faeng Senar, gerentes dos escritórios regionais e presidentes de sindicatos rurais, o evento trouxe discussões importantes. Então, é um prazer para nós, o sistema Faeng, toda a maioria da nossa equipe aqui está presente aqui para a gente poder conversar com os nossos produtores rurais, com os nossos presidentes de sindicato rural. Então, acho que esse é um momento muito bacana, onde a gente pode interagir ainda mais, né? Menos BH e mais interior. Essa é a nossa proposta, para onde a gente possa estar conversando olho a olho com o produtor rural, com os nossos sindicatos rurais, levando mais informação, né? Que a gente possa, de fato, levar aquilo que o produtor espera de nós, enquanto sistema Faeng Senar, além dos nossos sindicatos rurais. Minas Gerais vai ter uma frente parlamentar agropecuária para defender os interesses de produtores rurais do Estado na Assembleia Legislativa. E o presidente do sistema Faeng Senar falou sobre o assunto. Uma das ações importantes que nós temos que fazer nesse momento é a aproximação da frente parlamentar da agropecuária. Hoje o presidente é o deputado Pedro Lupion, uma pessoa do ramo, conhecedora de causa, e vai ter uma atuação muito importante em defesa dos produtores rurais, não só mineiros, mas brasileiros. Está completamente alinhado, principalmente na reforma tributária, onde nós temos que estar muito atentos para não sermos sobretaxados e o campo não aguenta mais nenhum tipo de pagamento de imposto. Temos que estar ligados, antenados com os nossos deputados mineiros para que eles participem da frente e possam atingir os produtores rurais para que a gente possa continuar fazendo o que nós mais bem fazemos em Minas e no Brasil. produzir de forma sustentável o alimento tão necessário à população mineira brasileira de boa parte do mundo.